Tem outra ali no topo também. Essas bases podem estar abarrotadas de loot, sabe por quê? Tudo do lado da radiação. Eu fiquei só formando ali, ó. Eu nem fui aqui na direita. Pegou os seis drops, não é drop, é granada de fumaça, Monteiro. É, só granada de fumaça. Ainda bem que o head é do lado. A rifa desse mês é 3 minu-picks ou o computador completo com uma RTX 2060. Lembrando, garantia 12 meses. Link no comentário fixado. Uma coisa, o dia que vocês quiserem trollar alguém, galera, vocês entram lá no meu servidor, pega os scrap e fica aqui como se estivesse away. Sai fora, novato. Fica aqui como se estivesse away. Quando alguém chegar a comprar o helicóptero, vocês pegam e compram também, que daí vai quebrar o do cara. Eu acho que essa é a maior vigariz que dá pra fazer no Rust. Por exemplo, eu comprei o meu agora, né? Se você for ali comprar o L, O meu quebra. Nossa, vai subir o helicóptero e começa a travadeira, olha. Meu sonho é o dia que o Rust arrumar isso. Eu vou te dropar lá em cima pra você pegar aquele L. Só tem que cuidar das centros embaixo. Mas em cima tá desligado, né? Não. Mas embaixo não. Será que não é raid, cara? Puts, tem centro embaixo que pode pegar ali, hein? Tem que pular e só entrar nesse L e subir. Boa noite, último tesoura. Boa noite, Edil. Edilon. Valeu, mano. Calma. Ainda não. Pula. Me curar aqui primeiro antes disso aí. Aham, tomou. Somou os três tiros de bolt. Também. Para de travar o helicóptero maldito. E eu tô achando que alguém que desceu aí pra fazer raid morreu, hein? Eu dou certeza que foi isso que aconteceu. Alguém que tá raidando aí morreu e tentou vir de escadinha pra buscar o L e não conseguiu. É só subir, Gustavo. Boa, vamos pra base. Deixa eu marcar a base. Nossa, é reto. Marcado. Recuperamos o helicóptero explodido. Nossa, que lagada que deu. Ai, ai, ai. Tem até aquele barulho, tá ligado? Quando engasga tudo. Ai, ai, ai. É quando eu renderizo as bases. Acho que é o caso daqueles erguem. Obrigado, Edilão. Tá aí fora, Lopes? Vamos acompanhar a explosão? Confira comigo no replay. Se eu não der a HS, ele vai pegar a cover, cara. Ele tá onde? Tá bem no comecinho da radiação, né? Aqui pro lado que eu fui indo, eu pego ele? Deixa eu ver. Não. Se você for lá pela direitona, acho que você vai trombar ele. Não, eu tenho visão aqui do lado da direita. Olha, ele tá em cima da casa lá. Em cima da casa. Tá vendo em cima da casa? Agora. Acertei, você errou. Errei. Acertei de novo. Caiu. Caiu? Caiu, acho que caiu. Ah, os botes então, qual foi ele? Vai, hoje tá bom de beira. Você já foi em conta do seu... Caramba, José. É novo no canal, mano. Playlist de vlog. Sempre estive em moto esportiva. Ah, não caiu, não. Tô sem visão dele, hein. Deve estar dentro da casa. Ah, tá na bip. Eu agora em frente. Vai, hoje tá bom de beira. Eu ainda acho que ele tá aqui. Porque não tinha nada meu pra ele levar pra base. Vai morrer pra 12, confia. Pode ser que ele tem vida dentro. Valeu, Kill Players, Game Plays e Tutoriais. Brigadão. Foi no e você? Veio uns botes aqui. Eles queriam apostar quanto, galera, que esse cara volta pra cá? Parece que eu vi alguma coisa diferente ali na basezinha da frente. É, bote morreu. Onde ele volta? Ué. Ah, ele pegou a minha oposta. Você morreu pro bote, Gustavo. Não, eu morri pra ele. Eu morri pra o Xanon. Ele tá ali nas costas, no meio, onde tem recicladora. Ah. É que eu vi... Oh, tirotei, tá? O que que tá de doce? É você? Foi ele? Foi ele? Tei muito tiro. Tá falido de arma Tá que morreu, galera Não consigo ver o corpo dele Será que consigo ver da montanha aqui? Acabou, tio? Nossa, olha o ambiente oclusivo Não tem lanterna, vou tomar Tô vendo nada Matei Nossa, ele tá full Não pegou meu loot? Que loot você tava? Tava da KMP5 e o hazmat só Ele tinha lanterna? Pronto, até que enfim me vinguei dele Arma rápida Não, arma rápida é outro rolê Outro rolê Vou também Ó, se der BO, cara O negócio é descer aqui Vou pegar o L Dá pra escalar aqui Tá Se eu morrer e você ver que não vai dar certo Corre aqui e pega o L Acho que vou cuidar daqui assim já A entrada tá pra cá E é pra cá que nós vamos raidar, galera Pessoal, fundação Fundação ou parede? Será que se a base é bunker? Mas tem um pra duas paredes Oremos que dê boa Um cara de ser banca Ele pulou? Aham Por que o Cadão parou com o canal dele? Você tem que perguntar pra ele Não pra mim, mano Parede Não seja blindada Não seja blindada Não seja blindada Torce, 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 torce Metal, GG Caraca, hein, galera 8C4 Pelo menos se elas morrem agora Não perdem o C4 Se morrer agora Não perdem mais luz Que vai Cai, desgraça É ruim de jogar no máximo é isso 10 anos de... Opa Nossa, Gustavo Que nós vamos ter que continuar esse raid Vem aqui e se lutear Eu lutei tudo as fornalhas O cara tem até uma manha de natal 3 supply Vai que vem C4 Já patrocina Pega tudo esses... Tô pegando os metais Vamos embora daqui O nome do cara é Jamal Jamal? Pega no meu C4 Luteu ele? Lutei... Se você luteou Eu pode lutar Eu lutei tudo o corpo dele Tinha 400 cores aqui Então vamos embora Acho que é isso Agora só aparece o Zezinho Gameplay Lá da topa da montanha Dando spray da casa Aqui vai ter loot Vai ter loot E não vai ser pouco Peguei 3 supply Gustavo 5 rockets de fogo 3 rockets de rápida 1 MP5 Uma 12 com skin Boa Os cara é full skin Já tô no armário Eu só fui Ai meu Gustavo Vem pegar loot Vem pegar loot Pega rápido e se manda Pega o loot Aí de dentro E se mandamos Enchei no esquema Ali é pra sair Se eu tomo um tiro aqui Eu saio correndo Da HTC helicóptero Não tanto De metade alta Bora Tomara que a lenda Não se repita Adivinha o que eu peguei Quando a gente pega Toma raid Peguei Ah é Nossa cara Topzera Cara Tanto de metal De alta O cara tinha Ainda bem que ele não blindou Ah É aquele negócio Que eu sempre digo Às vezes a gente raid a base Com um baú do sentry gun E não tem na base Raid a base de metal É full metal E a base tá de pedra É coisas que você nunca vai entender No Rust O cara acha que não vai tomar raid Coloca naquela base Do lado das fornalhas Não tem mais baú Você tá com madeira aí por acaso? Tem madeira aqui Do lado da fornalha Nossa Tem drop Tem a C4 aqui Nesse drop Na base Nossa A sorte que nós estamos Com o C4 hoje Hoje estamos com sorte Na C4 Aí tem bastante espaço Tem E nós estouramos ali No lugar Certinho Cara Mas tipo 100% Certo Uma parede Errada ali A gente tinha saído A gente tinha saído Atrás daquele teto Vada O O O O Obrigado.